Quanto mais crescer o mercado, quanto mais crescer a presença de conteúdos, conteúdo brasileiro, principalmente, mais vai crescer o consumo. Isso está claro no mapeamento da indústria criativa. O consumo cresce de acordo com o volume. É uma indústria de volume. Não tem essa de que é feito muito filme brasileiro, quando a gente chegou à marca de 200 filmes lançados, teve muito isso. Ah, foi feito muito filme, para que tanto filme e tal? É o contrário, tem que fazer mais. Estamos fazendo pouco, porque, de novo, é uma indústria cada vez mais de volume, com o ambiente digital, com os catálogos gigantescos, com a necessidade de renovação de catálogo tão rápido como a gente está hoje. Cada vez mais a gente tem que ter volume. Então, tem que ter investimento, é oportunidade. O Estado brasileiro precisa, obrigado a aproveitar essas oportunidades.